Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, você será livre para agir como quiser hoje, atividades financeiras são muito favoráveis, sua mente está borbulhando e você vai encontrar todos os tipos de coisas para fazer, seja sensato. Humor, você realmente vai agitar o ninho de vespas para encontrar um caminho secreto, amor, você está cheio de euforia suave, aqueles que já estão comprometidos vão saborear tranquilamente a situação, se você for solteiro, deverá mudar de estratégia, dinheiro, algumas boas notícias liberam você de aborrecimento sem sentido, você poderá avançar para projetos agradáveis. trabalho, você vai descobrir uma direção muito promissora a seguir, é hora de explorar e procurar contatos interessantes, tenha um bom dia escorpião, até amanhã.